Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan chegando para mais um dia de Versus DJ aqui no canal. Primeiramente desejo a todos bom dia, boa tarde e boa noite. Quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais. Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram, Twitter, links na descrição. O link para você se tornar um padrinho aqui do canal está disponível. O link também da vaquinha do Ítalo, Mospit, para ajudar o Ítalo a conseguir comprar o seu Nintendo Switch. Tanto na vaquinha quanto no PicPay estão aí disponíveis. E o link do nosso patrocinador Battleshop com o código do cupom para vocês também. Tudo na descrição. Hoje o nosso confronto vai ser contra o Henrique, brother, parceirão nosso aí também. Henrique, seja muito bem-vindo ao quadro do canal, velho. E o Henrique deve estar procurando lá desesperado já. E eu vou colocar a senha aqui para tentar encontrar ele agora. Simbora, se você não viu a análise dos dois primeiros dias de confronto, gente, vai assistir. Foram bem legais mesmo, bem disputados. E agora a gente vai jogar contra o Henrique também, que é um jogador de VGC também, velho. O cara, o Henrique também joga VGC. E vamos ver como é que a gente vai sair agora. Deixa eu falar para ele aqui. Beleza. Deixa o Henrique colocar a senha lá. Acho que ele tinha colocado antes, tinha parado, mas coloquei novamente agora. Para a gente poder encontrar aí o Henrique. Simbora, Henrique, simbora, simbora. Simbora, vamos ver se eu encontro ele aí. Bora, Henrique, bora. Vamos ver se ele já encontra a gente lá. Encontrou. Agora é a hora. Describe ao Henrique. E vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Melhor de três. Melhor de três, melhor de três. Cara, vou decidir aqui a nossa Double Battle. E simbora, 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 simbora. Consegui usar uma vez ainda o Trick Room, ainda bem com o Hyperion, mano. Não usei muito bem ainda. Me dei bem melhor ainda com a velocidade do Sol com o Zard, Nine Tails e o Vinossaur. Me dei bem, consegui lidar até agora já o Trick Room com o Hyperion, ainda não. Ainda não usei muito bem. Vamos ver se com o time do Henrique eu use. Talvez na primeira partida contra o Hugo, se eu utilizasse melhor o Trick Room, seria melhor para nós, mas... Enfim. Vamos, vamos que vamos. Simbora, simbora, simbora. O Henrique já está escolhendo lá os Pokes dele. Para a gente poder começar. Vamos esperar aqui. Só avisar ele aqui que é melhor de três, cara. Que a galera não está meio acostumada ainda. Então tá, vamos nessa. Então o Henrique está trazendo um time de... Caramba, velho. O Milotic Lapras lá. Meu Deus do céu, velho. Izicote. Dracozoite. Silvalli Gastro, mano. Tem Wind ele tem, mano. Vai querer acelerar o jogo. Mano do céu. Milotic pode ter Coil. Fecha o saco. A Gigantamax ali, provavelmente... Ele vai levantar lá para os, acredito eu, para levantar as Screens. Mais chatice ainda. E a gente vai ter que saber lidar com isso aí. Como? Como, como, como? Que o teu Wind vai ser levantado. Mas aí, já que ele vai querer acelerar... Eu vou deixar mais lento com o dos Clops. Vou trazer o Hyperion. Vou tentar o dos Clops e o Hyperion dessa vez. Para ver qual é. Nine Tails para poder mudar o clima de chuva. Eventualmente, dá Lapras ali. E Vinossaur. Ok. Vamos lá. Simbora, simbora, Rick. O Rick também, cara. A vez que eu joguei com o Rick, velho. Foi pelo torneio lá de Monotype. Doubles, cara. Mas foi por um Tris que eu ganhei dele, mano. Um Tris mesmo. Ele é bem forte. Então, ele já vem com tudo, ó. Rick usou o time, mano. Já que acelerar e botar para lascar. Ah, ok. Life Orb ainda, hein. Bate pouco, hein. Eu vou levantar meu Trick Room aqui, mano. E vou só proteger o meu Hyperion nessa rodada. Que eu acho que ele já vai levantar esse Draco's Out dele, mano. Esse bicho bate muito. Muito. Vai dar Protect primeiro do Draco's Out. Prevendo aí já o Dynamex de prima. Se ele tiver Taunt, eu vou saber agora. Vamos ver se ele tem Taunt. Tem, ele tem Taunt. Então, ele revelou que tem Taunt. Então, beleza. Então, aqui não tem como a gente levantar o Trick Room com o dos Cops. Já que não tem como a gente fazer isso, então eu vou... Hard pro Venossaur aqui, velho. Talvez seja o melhor... Vou de Fire Punch aqui pra cima da Wizzy Cot primeiro. Então, eu não vou levantar a Dynamex agora. Ele tem Taunt, então, na Wizzy Cot. Bom saber. Já revelou pra gente que tem Taunt. Vai dar Charme, mano. O meu Hyperion diminuindo o poder de ataque dele. Long Kick. Vai aí ativar nosso Weakness Policy. Low Kick, então. Então, o Fire Punch aqui vai ser, acho que, o suficiente pra derrubar o Wizzy Cot. Não sei. Depois do Charme. Quase. Não foi. Ele não levantou Tail Wind, velho. Eu não vou nem acelerar. Vou aumentar meu Special Defense, que é importante aqui. E proteger meu Hyperion nessa. Então, ele tem Taunt na Wizzy Cot. Tipo eu, jogando com o Wizzy Cot. Metendo aquele Taunt maroto. Pra quebrar dos Clops. Vou só proteger aqui meu Hyperion. Aumentar o Special Defense dele, velho. Energy Ball, ok. Break o Zolt não tem muita defesa. Nem Special Defense, nem defesa, mano. Ele foi feito pra bater. Só isso. Então, a gente consegue se livrar dele aqui. Aumentar o Special Defense do Venossaur. E do Hyperion. Então, esse livro é do Draco Zolt. Ele não levantou Tail Wind. Talvez que ele saiba que tem Trick Room por trás. Então, fica arriscado pra ele. Vem a Lapras. Que é a giganta mesmo. Que ele vai querer... Levantar. Agora, só não sei se é o Ikenis Policy, mano. Eu vou pra cima do Wizzy Cot agora. Pra aumentar meu Special. Não sei se eu vou ar do Hyperion seria bom. Na verdade, eu vou de Max Quake mesmo. Pra cima da Wizzy Cot de novo. Eu vou tirar meu Hyperion daqui. E vou entrar com o dos Clops. Por mais que tenha ativado o Ikenis Policy já. Porque eu posso depois, se ele tentar acelerar, dar um Trick Room ainda. E usar o Hyperion novamente lá na frente. Fox 7 é o Wizzy Cot. O Ikenis Policy. Ok. Então, revelou aí. Deu pra gente saber da Lapras dele. Acho que é isso mesmo. Não me engano, é o Ikenis Policy mesmo que eu vi. Passou bem despercebido. Mas o importante é levantar meu Special Defense. Porque ele vai querer levantar as Screens agora. Então, ele vai dar Ten Wind mesmo. Ok. A Lapras vem pra cima do Venom. A gente tá com mais um Special Defense. Agora a gente vai conseguir aumentar o Special Defense tanto do Venom quanto do... Dos Clops. Isso é bom pra gente conseguir levantar nosso Trick Room. A gente vai conseguir se livrar da Wizzy Cot, velho. Que... Era o Taunt dele. Então, beleza. Mas ele tem agora as Screens dele levantadas. Eu vou proteger meu Venom nessa rodada. Ou não, velho. Vou pra cima da Milotic mesmo. Levantar o meu Trick Room aqui. Vai de Surf. Water Absorve, ok. Max Geyser. Tá acima do dos Clops. Ele quer impedir Trick Room. Mas o dos Clops é um Pokémon que não liga, cara. O dos Clops é foda. É tenso demais de lidar. Então, vou de Max Overgrow aqui pra cima já da Milotic. Consigo dar um bom dano nela, velho. Mantenho o Terreno de Grama levantado pra aumentar o ataque do Venossaur. Tá certo que ele vai recuperar um pouco de HP. Na verdade, todos, né. A gente consegue levantar o Trick Room. Inverter as dimensões. Todo mundo vai recuperar aí um pouquinho por causa do Terreno Grass. Mas o ataque do Venossaur fica levantado, velho. Eu não consegui boostar. Mas pelo menos aumentei meu Special. Meu Special Defense, que é o mais importante. Aguentar. Resaltor do campeonato é melhor aguentar. Porrada. A gente tem Sleep Powder também. O negócio é tentar colocar lá pras pra dormir, velho. E dar um Nightshade na Milotic. Não sei se ela tem Recover. É Barry, ok. Barry na Milotic. Sleep Powder vai conectar na Lapras. Isso é bom. A gente tá com mais dois de Special no Venossaur, velho. Tem Ice Beam, ok. Por boa informação. Tem Ice Beam. A Lapras é o Equino's Policy. Eu não vou ativar de jeito nenhum, velho. Não vou ativar de jeito maneira. Tá pra cima da Milotic mesmo. E Nightshade pra cima da Lapras. Energy Ball no terreno. Bate forte. A gente se livra da Milotic. Acordou, tá vendo? Seu do Equino's Policy, malandro. Conseguiu se livrar do Venom. Ok. Mas nós não ativamos o Equino's Policy dela. Isso é bom. Tailwind acabou. Aqui a gente tem a opção do nosso... A gente ainda tá em Trick Room. Então eu vou pro Hyperior mesmo. Guardar a Nanny Tales pro final. Aqui é pra bater forte mesmo. Eu não tenho mais escolha não, velho. Acabou o meu Equino's Policy. Infelizmente já foi ativado. Mas são dois hits contra um aqui. E depois a Nanny Tales vai entrar livre. De Trick Room. Então é pra bater mesmo. E pra nocautear e é GG. Muito bom. Deu crítico. Acho que importou sim. Então a gente consegue 1x0. 1x0 aí. Contra o Rick. Nós vamos pro segundo round agora. Vamos ver como é que a gente se sai. Deixa o Rick escolher lá. Já escolheu. Simbora, simbora, simbora. Tá. A gente já viu que o Venossauro é muito importante, velho. Muito importante mesmo. Trabalhar com o Venossauro aumentando ou baixando o Special é bom. Eu vou de Venossauro mesmo. E a Nanny Tales agora. Não vou mudar. Vou de Zeus Clops e Hi Peter. Se precisar do Trick Room. Porque o Venossauro praticamente lida, velho. Com 4 mons dele, mano. 4. 5, na verdade. 5. Tirando o Silvallic. Eu não sei que tipo que é. Mas de resto. Os outros 5. O Venossauro por si só consegue lidar, entendeu? Então o Venossauro é muito importante contra ele, mano. Vamos ver quem aqui o Rick vai trazer. O Izycott e Lapras, né? Dessa vez ele vai tentar levantar as Screams de Prima. Aqui é o Sleep Powder, mano. Pra cima da Lapras. E o Heat Wave aqui. Meu cachorro não para de latir por causa do cachorro do vizinho. Fazer o que, né? Ele vai levantar a Lapras dele. Talvez ele possa cogitar. Na verdade. Ele vai levantar o Tail Wind, mano. Eu me esqueci disso. E ele vai. Conseguir fazer com que a Lapras dele ataque primeiro. Mas se a Lapras não for tão ofensiva. O Venossauro consegue aguentar. E a gente é 7, mano. Então. Então vem o Tail Wind mesmo. A gente sabe que o Izycott dele também é 7. Mesmo assim o Venossauro é mais rápido embaixo do sol, velho. Porque dobra. Então sai o Heat Wave aqui. Muito forte. O Izycott consegue resistir por causa do 7. Infelizmente não pegou o Burn. Mas pegou só porque eu falei, mano. Caramba. Que boca. Então ela vai cair com o Burn agora. Então a gente vai dar o Izycott e a Lapras estar dormindo. Começamos bem. Foi uma boa play de início. Vai trazer o Izycott agora. Vou levantar mais uma vez o Venossauro. E vou pra cima do Draco's Ult, mano. O NNT está preso em Heat Wave. Eu vou tirá-la daqui. E entrar com o dos Clops primeiro. Pra aguentar a porrada. E o Hyperion não sofreu risco. Não correu risco. Life Orb. Wicked Spolish mesmo, Lapras. Foi bom essa leitura na Lapras. Porque eu não ativar o Wicked Spolish dela no momento errado, velho. Na primeira partida. É importantíssimo. Se você ter essa leitura dos Clops. Isso é muito bom. Então o Venossauro agora. Então a gente já vai se livrar aqui desse Draco's Ult. A gente consegue aí aumentar o nosso Special Defense. A Lapras acordou. É bom que a gente aumentou o nosso Special, mano. É uma Lapras ofensiva mesmo. Com o Wicked Spolish só podia ser, né, mano. E aí vai levantar as Screens. Mas já dá pra gente aumentar mais ainda o nosso Special ainda pra se defender. Dependendo do que o último slot é o Gastrodon. Eu vou pra cima do Gastrodon mesmo. Por mais que ele proteja. Por mais que ele proteja, velho. E Nightshade na Lapras. Ele optou por não proteger. Mesmo com a Screens não tem como aguentar, velho. Que é dano quadruplo. Então a gente se livra do Gastrodon. Que foi o slot final dele. Vem a Lapras aí mais uma vez pra cima do Venom. A gente vai conseguir resistir, mano. Aqui tá bem controlada a partida. A gente continua sem o Antifal aqui no Spoil. Esse foi ótima leitura dos Clops. Pra ver esse item. E aí A Lapras desce. A gente tem mais um turno. Então aqui é Max Overgrow. Pra cima da Lapras. E mais o Nightshade, mano. Eu acho que... Aqui é a GG, velho. Ficou bem difícil pra ele. A gente controlou bem a partida. Então vem Max Overgrow. E aí a GG. O fato dele ter trago 5 Pokes a qual o... Deu crítico. 5 Pokes ao qual o Venom consegue lidar, velho. Ajudou bastante na escolha das leads aí. Então... Isso aí ajudou bastante a gente. Rick, muito obrigado, velho. Valeu pelas partidas. Show de bola mesmo, mano. Muito bom. Muito bom. É que o Rick trouxe 5 Pokes ao qual o Venom consegue lidar muito bem. Então aí ajudou nas escolhas das leads, como eu falei anteriormente. Então é isso. Rick, mais uma vez, muito obrigado pela batalha. Apareça mais aqui no quadro que você... É muito importante pra nós. Você sabe disso. E pessoal, se vocês gostaram da batalha de hoje aí, deixa aquele like maroto pra rapar o vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante. Sempre compartilhando com o geral dos seus amigos. Cola com o DJ que é sucesso. Eu ficando por aqui. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Versus DJ. Tá bom? Grande abraço. Falou. Tchau, tchau. Fui. Fui.